Deixe-me, Senhor, contigo andar No caminho ao ar de amor Sou contigo, quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Meu Deus, meu Deus, eis-me ao Teu lado Sou contigo, quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Tão sozinho andou meu coração Longe dos caminhos Teus Hoje eu canto em minha oração Quero andar contigo, ó Deus Meu Deus, meu Deus, eis-me ao Teu lado Só contigo, quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Passe o mundo inteiro meditar No valor real da cruz Logo arrependido vai estar Caminhando com Jesus Meu Deus, meu Deus, eis-me ao Teu lado Quero andar contigo, quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Obrigado, meu Deus, eis-me ao Teu lado O Teu lado Quero andar contigo, quero caminhar Obrigado.